Pessoal, aquelas bizarradas boas, e aí Matheus, tem meu parceiro? Bom dia, meu irmão, tem essas e esses... Aqueles cinco ali, olha aí pessoal, aquelas bizarradas tudo boa, qualidade pra você tá levando, que é bom, Matheus o preço é bom? É bom, tá 1.250 Não Matheus, é mesmo, esse daqui não tá no meio não, só... Então vou mostrar aí de pertinho, hein pessoal, ó, e o Matheus deixa contato Se vender esse daqui, mas quando for quarta-feira tem mais Olha aí pessoal, Matheus, tu tá com febre não, cara? Tô nada Olha aí rapaz, a 1.200 reais, pessoal A 1.250 A 1.250 Mas se eu falei a 1.200 é pra cá e tu vender Nós com essa Olha aí pessoal, olha aqui, um moinho, ué Um moinho pessoal, esses cinco aqui, ó, até aquele lá vai junto Olha aí, até esse daqui vai junto, hein pessoal É só em Campina Grande que você encontra assim Matheus, qual é o contato? 9-4-0-2-2-2-2-5 83 Falar com o Matheus 8-5-0-2-2-3 Ô, caba, tem tudo da região aqui, né Matheus? Tem tudo da região Quem comprar aí, você diz, eu quero comprar um gado da região Pra não ter aquela questão de se adaptar Então procura o Matheus na feira E tem preço E tem preço, viu, tem preço E tem preço sou eu Valeu Matheus, aquele abração meu irmão Aí pessoal, vamos seguir, viu Chegando na feira do gado de Campina Grande Mais uma feira cheia Amanhãzinha de quarta-feira 11 de setembro de 2024 A gente vai dar aquela volta por dentro Conversar com o pessoal e mostrar pra você Que aqui é o lugar de comprar, é Aqui é o lugar de comprar, é Já comprou? Vou já comprar Você vai já comprar Nunca mais eu tinha lhe visto Faz três meses que eu vim pra feira Eu vim no olho Eu fiz uma cirurgia No olho Eu vou fazer do outro Vai fazer do outro Eu vou ficar bem alegre Pra quem fica alegre? É E aí meu irmão, tudo bom meu parceiro? Pra você tá com os qual? Esses dois aqui Ah, a vaca saindo, né Esses dois aqui Um bezerro já bom pra você tá levando Pra colocar naquele Naquele curral, naquele cercado aí Cuidou os dois A mil real cada um A mil real Os dois aí pessoal Tá vendo? É só pra você tá levando qualidade Valeu meu irmão Obrigadão E seguindo mais Viu pessoal Vamos embora Que parece que vem chuva Querendo cair Aquela chuva Pra tá apagando a poeira E esfriando um pouquinho A temperatura Viu Dos bezerros bons aqui Dos bezerros bons O rapaz já tá vendendo ali Pro telefone O pessoal já ligou Disse não vende mais Deixa pra mim Reserva pra mim aí Reserva por quantos dois Aí por dois contos aqui Mil contos Viu A mil contos aqui Aí o pessoal não deixa levar não O pessoal não deixa levar não Valeu meu parceiro Obrigadão E seguindo por aqui Porque tem muito gado Tem aquelas vacas boas Aqueles bezerros bons Pra você tá levando Essa você comprou Tá vendendo Tá vendendo O rapaz tá comprando aqui O rapaz tá comprando Vamos deixar a turma Tá fazendo negócio aí Enquanto isso A gente segue um pouquinho Mais adiante Vamos tá mostrando aqui Olha o boi virar Bahia Olha o boi virar Bahia Opa Oi Ei 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 Aí fica bravo aí A turma animada E aí meu irmão, tudo bom meu parceiro? Tudo bom seu Ronaldo? Seu Ronaldo, você não está comprando bicho mais não? Nem tirando leite das vacas? Cadê as vacas que tiram o leite hoje? Vamos lá lá, aqui o carro quebra Quebra? Quebra? Cadê os biseu boi? Trouxe os não Esses boi Sim, vem o bacal comprar, chega Dezessem também dá para vender a dezessenta, Elson O quilo? Dá não Dá não Dezesseis para trás Dezesseis para trás Aqui dá mais ou menos o quê? Um cento e setenta quilos, mais ou menos Precinho dele, Elson? Dá para vender a dois e quinhentos A dois e quinhentos, qualquer um desses daqui, pessoal Esse outro aqui também, ó A dois e quinhentos, viu? A dois e quinhentos Aí você vê, eu quero já um bom para abater Já para eu fazer aí Aquela carne boa Então aqui tem, hein? E aí, tudo bom? O rapaz está vendendo esse daqui, ó Três e duas É, que linda aí, ó Vamos estar girando mais um pouquinho, viu? Vamos estar chegando, pessoal E a rega por aí Rodrigo, né? Tiago, Tiago, Tiago Tiago, tu viu o vídeo lá que eu não tenho no TikTok, viu? Eu Olha aí, pessoal O Tiago sempre trazendo aqueles biseu bons E aí, neném, tudo bom, meu parceiro? Cabaquinte Ô, Tiago, hoje tu trouxe bom também, né? Dois maiores E dois menores Como é que é se eu for levar os quatro? Os quatro? Não A mil e duzentos Esse maior também vai Olha aí, pessoal Vou até mostrar esse menorinho aqui Como está bonito, viu? Olha aí, ó Mil e duzentos é o Tiago vendendo aí, hein? Tiago, só dá quatro vezes Quatro e oitocentos Quatro e oitocentos E ainda tem aquela conversa E ainda tem aquela conversa Tu deixa o contato não, né, Tiago? Só na feira, viu? Rapaz, baixou, né, meu amigo? Baixou demais, né? Baixou tudo bom, meu irmão? Baixou Criador também Criador também? Ele tem um nelorinho Tem um nelorinho em casa? Tem Já está grandinho o teu, já? Assim desse tamanho Comprou, quando comprou estava barato, já? Já Já estava barato, né? Já estava barato Já faz dois meses Já faz dois meses Valeu, meu parceiro Valeu, meu irmãozinho Obrigadão, é Canal, não fique parado Não fique parado Valeu, meu parceiro E ainda dando mais aquela volta, viu? A bola é minha Tudo bom? Você também é laçador? É Uma corda dessa? Faz tudo, né? Faz tudo Pega boi Pega boi Tem que fazer de tudo, né? Vai escapar, né? É, Nini, tudo bom? Tem uns cabezos bons Essa, quantas horas? Rapaz, dá 20 metros, Paulo Pode botar qualquer boi que está seguro Precinho dessa? Tá 200 reais, Paulo 200 reais É o Nini mesmo que faz, viu? É, eu mesmo E esses cabezos, é pagado? Pagado ou cavalo? Cavalo, pagado, pra bezerro Tem a partir de quanto desse daí? É, pagado É pra boi Esse aqui Pra boi Bezerro é esse aqui Olha aí, 15 mil ajeita aí pra tudo 15 mil ajeita, viu? Mil ajeita aí, ó Tá aqui pra meu amigo É Esse, é qualquer um do meu preço Não, bem feito, bem trabalhado É, bem feito aí, bem trabalhado aí, ó É Valeu, Nini E essa daqui é quanto? Dá 200 reais, Paulo 200 reais, vamos, pessoal Pera aí, aí agora qual é o dado? Viu? Bem feitinho aqui Bem acabado, bem trabalhado, né? Nini dos cabezos Nini dos cabezos Valeu, meu irmão Obrigadão, né? Um abração aí pra turma de pocinha, viu? Um abração pra galera que estão nos assistindo lá Adriana, Mayara Valeu, Nini Valeu, aquele abração, né? Eu fico O pessoal tão falando que tá aumentando Tá aquecendo o gado Desde aqui dá pra vender a 18 o quilo? Dá não, né? Dá não, faz tempo Não é que vender a 18, né? Vai voltar Vai voltar? Você acha que volta um pouquinho Dá uma aquecida? Até porque vai diminuir, né? No mercado, né? O pessoal sem criar muito Você pede quanto nesse? 4,270 4,270 Dá uns 270 250 250 250 250 250 Tudo bom? 4,270 4,270 Aqui, ó Tudo bom, Sejão Comprou a cabra, não? Comprou, não Sempre tô 550 ainda Ele não vendeu, não Vendeu, não Eu sou Jão Eu tô com o aguinho aqui Eu vou comprar uma pra vocês logo Já lá Valeu, Sejão Ô, Branco Tem hoje Tem esse na olhinha Você tem na olhinha Mas tá bonito Tá bonito Trouxe mais Já vendeu, né? Vendeu Também Você vende no preço Aí a turma leva logo, né? Tem que vender, né? Esse daí você pede quanto nele? 1,500 1,500 Mas ainda tem aquela conversa? Tem um chorão Tem um chorão Um chorão Um chorão Um chorão E esse eu também pra vender É, meu Pedindo quanto nesse daí? 900 900 Ou seja, 900 com 1,500 Só dá 2 e quanto? 2,400 2,400 aqui, pessoal Parei, viu? 2,400 aqui os dois, ó É um biseu e um biseu É um biseu e uma biseu, ó Pra que aquele abração Meu parceiro Vamos juntos, hein? Vamos seguir você Tá só de boa hoje Esperando Só esperando Comprou algum, hein? Já comprou Ó o boi bravo Boi bravo assim Não pode ter jeito Por dentro da feira, não, viu? Pode não Gostar Gostar E aí como eu vende? Vendeu? Eu vendei Quase três Foi mesmo? A 15 conto Aí complica, né? Aí complica, né? Posso lembrar da Gacote? Seguindo aí, ó Obrigado, viu? Obrigado, tio Jesus Continue cada vez abençoado Mais de quarenta anos Mais de quarenta anos Nós estamos bastante velhos Seu João Seu João é É João João Galdinho Seu João, agora vocês já viu Ou seja, assim Tem mais de quarenta anos de feira Já viu o preço cair Tão assim Dessas condições? Não Não Subiu muito Subiu muito, né? Olha, o boi valia dois mil contos Hoje é mil reais O que valia dois Hoje é mil O boi já valia seis mil contos Tá valendo quatro mil contos Quatro mil contos, né? É, eu não pôr o sacana Um abração pra galera Do Santana, né? Do Lagoa do Morte Eu já fui lá jogar bola Lá no Santana, viu? É Valeu, um abração, viu? Brasil, meu nome Valeu, seu Brasil Tá aqui, Paulinho É, seu Paulinho Também tem uma experiência aqui de feira É Quantos anos de feira? Mais de quarenta Mais de quarenta Mais de quarenta Eu tenho uns sessenta anos de feira Uns sessenta anos de feira Aí tem que vir Na quarta-feira que não vem Fica chão de vim, né? Tem muito gado aqui na feira, né, Paulo? Mais de quarenta Um abração Que Jesus abençoe, viu? Obrigadão, seu João Obrigadão, brigadão mesmo, viu? Opa, rapaz Olha como é que tá aqui, pessoal Aqui agora que tem, né? E aí, tudo bom, né? Opa, rapaz Opa, senhor, tudo bom? Você tá vendendo qual hoje? Esse aqui Esse daqui? Bom, né? Bom Bom Se você fosse vender Você vendia por quanto? Eu tô pedindo mil e oitocentos Mil e oitocentos Aí eu podia botar preço, hein? Pode Podia botar preço Podia Podia não, pode Era por mil e oitocentos Pra vender por mil Você por mil e quinhentos Você vendia, não vendia? Pra lá Pra lá Dejeitou mil e quinhentos Dejeitou mil e quinhentos Porque é um garrote bom, né? Um garrote bom aí, ó Mansinho Não vai dar trabalho Pra as pessoas que estão assistindo Em casa de identidade Tem que comprar um gado nosso, né? Tem que comprar ele Mas você vem de aparelho agora Mas você vem comprar um gadinho? Vem 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 Que tá aqui que tá feia Vem Aqui é que tem, é Aqui é que tem Abrindo aquelas imagens aí Pra você dar aquela olhadinha Feira feia Ô Nildo Tu que morreu no teu trator Foi você que preparou Olha a qualidade aí Até milho tem, viu? É, rapaz É o Luquinha do trator, viu? Valeu, Luquinha Requeira abraço, meu irmão Vamos tá chegando aqui, pessoal O rapaz já tá dando aquela olhada Nesse daqui do Nildo A gente já tá vendendo ali Enquanto isso A gente chega mais adiante por aqui Ô Chita Bom dia, bom dia, meu parceiro Chita Três qualidades Três capas de revista Capa de revista Eu vou até passar aqui, ó Pra você ver o que é bom Bom de luxo, viu? E o pessoal tá perguntando Se o preço é bom A gente vai falar no preço daqui a pouquinho, né? O preço é que é bom, Chita O preço é que é bom Pra vender por quantos três hoje, Chita? Quatro, quinhentos Nos três Só sai a mil e quinhentos reais aí, pessoal A mil e quinhentos aí Agora você me diz onde é que encontra, viu? Procura o Chita na feira que você encontra assim, ó Chita, aquele abração, meu irmão Aí quem quiser menor também tem aqui, ó Beto Ô Beto Bom dia, tudo bom? Você trouxe só esse? Foi, foi E é pra vender? Opa, achei que era o boi Pra vender por quanto esse daí? Mil e duzentos Por mil e duzentos, ainda tem com essa? É, ainda com essa É um garrotinho, um bezerrinho, né? É uma bezerrinha É pra você fazer aquela vaca, pessoal Qualidade, hein? Qualidade, qualidade Cadê o Luquinha? E aí, Luquinha? Tá vendendo hoje? É O qual, Luquinha? Esse daí? É o garrotinho brejeiro aqui da região É o garrotinho brejeiro da região É o barato da feira Bom E barato É, barato Pedido em quanto, Luquinha? Mil e quatrocentos a pedido Mil e quatrocentos a pedido, né? Mais ponta do boi ali, ó Opa, ponta do boi Opa, rapaz Já levou alguma chifrada de boi Já Já levou muita Se não levar, não é vaquedo não, né? Errei muito machucão já Levou machucão, né? É, de vez em quando a gente leva um, né? É, é, rapaz Aí, ó Aí Por mil e duzentos Por mil e duzentos, né? Por mil e duzentos, ainda aí Não tem quem queira, não E não tem quem queira Não, nunca vi Não tem quem queira Preço barato Tava conhecendo o Tagorinha Mais de Andiel, olha A gente não adianta mais gente comprar gado, não Que não acha quem compra Se você quer comprar um pouquinho Meio sagado lá Acaba assim Ah, já hein Acaba pra o quê? Se lasca no meio E é, Chico Leite Isso aqui é o Chico Leite Seu Chico Leite Tudo bom, seu Chico? Acaba tudo andando Olha O carro, olha, deu um coito No outro Isso foi muito pegador de boi Foi? E Chico Leite quando pegou? Ô, seu Chico, você pegava boi no mato Nunca achei um pra não pegar E foi? Zé Leite Era bom Era bom Zé Leite, irmão dele Era melhor do que eu ainda E era? Agora ele diz que Chico Leite era melhor do que eu ainda Zé Leite A gente conversando Não é que é inverso que ele fez um tempo Vocês lembram de ver um vídeo Ele mandou pra eu e disse Chico Leite Era melhor do que eu ainda Valeu, galera Vamos seguir Um abração Tem, viu pessoal Tem, hein Tem Ó, vamos estar chegando aqui Tem hoje? Tem Hoje tem Hoje tem É o Pindóia O Pindóia do gado bom O Pindóia Duas coisas bonitas, né Manso Ó, pessoal O Pindóia não vem toda feira não Porque eu disse Ô, Paulo Eu só vou na feira Quando é pra levar qualidade Quando é pra levar o que é bom E ele trai, viu Ele trai mesmo Aí, ó Dois machos Dois nerodes Bonito nerodes, né Pindóia? É Manso Manso aí, ó Quer dizer que é pra trabalho Dá pra levar pra trabalho aí, ó Dá pra levar pra trabalho aí Pode botar no carro E soltar na frente aí, ó Bonito, viu pessoal Bonito aí, ó Ó Não pode ficar parado Não, pode E aí, meu irmão Tudo bom? Aí, rapaz E o Pindóia aí desfilando na feira Porque o negócio é bom Realmente chama a atenção Dois bezerros Garrota aí, bonito De trabalho E o preço Pindóia dos dois 5.500 Pedindo 5.500 nos dois Só saia 2.750 Olha o pessoal Agora aí, ó Só 2.750, viu Você só encontra aqui Em Campina Grande Com o Pindóia, viu 2.750 Aí, ó O Pindóia não deixa Contato só na feira, viu Pindóia, aquele abração Meu parceiro Vamos lá Seguindo, hein pessoal E aí, meu parceiro Tudo bom? Vamos ver Essa raca aqui O rapaz tá vendendo Essa vaca aqui, ó O rapaz tá vendendo A gente vai ficar devendo O preço aí, hein pessoal Enquanto isso A gente vê o preço Desses bezerros aqui, ó Sim Ele tá querendo um presente Você vai dar um presenteiro hoje Vai, vai Vai, aí, ó A gente tá prestando Tá prestando do negócio A gente fazer um pico Ah, só esses dois aqui, né Ele tá dormindo Ele tá dormindo aqui, né Mas ele pediu aqui A 700, hein pessoal Opa, rapaz Olha o bom, hein É, rapaz Então é isso daí, pessoal A gente vai ficando por aqui Agradecendo a todos vocês Que nos assistam aí Por todo esse Brasilzão E aí, meu irmão Tudo bom, meu parceiro? O cara, mas quem tá vendendo Comprando Dando uma olhada Dando aquela espiadinha É, aí leva Se agradar, aí leva Valeu, meu irmão Então aí, pessoal A gente agradece a todos vocês Aquele abração todo especial A todos vocês Esperanto A os visitantes Ao pessoal que vem comprar Vem vender Que Deus abençoe a todos vocês Vamos juntos Vamos embora